Olá, boa tarde a todos, é um prazer, uma honra estar aqui hoje, a gente vai ter uma live daquelas assim históricas. Fala, grande Nicolas, Daniel, sejam bem-vindos, hoje a live é histórica, uma live daquelas que são imperdíveis, que vocês não fazem ideia de quem a gente vai ter aqui hoje. Antes eu queria falar um pouco sobre essa nova roupagem nossa, né? Ah, Verônica, seja bem-vinda, a gente vai falar um pouco sobre essa nova roupagem nossa, foi um sucesso ontem a estreia da nova roupagem, na verdade a gente faz de terça a sexta-feira, por isso que eu estou falando da estreia ontem, tá? Então, em nome do nosso presidente Samish Elala, eu tenho a honra de apresentar o nosso novo formato de lives, a gente chama de Fim de Tarde, Abrace Live, né? E hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que ele é sensacional, já está na área, ele já está na área, porque ele é britânico, né? Ele tem assim a pontualidade como fator chave da sua vida, né? E ele é uma pessoa incrível, é um artista visual, um dos mais importantes do Brasil, né? Imortal da Brás, eu queria que vocês me ajudassem aqui a receber meu amigo Caio Santos, vem pra cá meu amigo, essa vai ser histórica, vem pra cá, vou te chamar aqui, Caio, Caião, peraí, epa, 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 vamos ver o que está acontecendo aqui, eu vou chamar aqui o Caio, enviou uma mensagem pro Caio, engraçado, Caio, está aparecendo aqui como se você não pudesse participar, é, aparece aqui, como se eu não pudesse chamar você, engraçado, está aparecendo isso aqui, ah, ó, meu Deus do céu, por que que está, ó, eu vou te chamar pelo Instituto Caio, pelo Instituto, tá, Caio? Você consegue, você consegue entrar pelo Instituto? Vamos ver. Eu chamei, eu sei que você está, eu estou te vendo, mas, é, eu não estou conseguindo permissão de te chamar, ah, pelo Caio, eu estou te chamando pelo Instituto. no próprio Instagram, está, está me impedindo de te chamar para conversa. Será que você consegue entrar pelo Caio aí? Está saindo. Ô, Caio! Está deitado, né, o teu telefone? Já entrou. Desculpa. Vamos, a manobra fez... Aí, agora sim! Grande Caio! E aí, meu amigo! Pô, que honra, cara! Então, pô, agora vamos fazer uma entrada célebre agora, né? Então, é, senhoras e senhores, né, gostaria que vocês recebessem aqui, né, para a nossa live de hoje, fim de tarde, a Brace Live, com o artista visual mais importante do Brasil, o imortal da Brace, Caio Santos! Seja bem-vindo, meu irmão! A live é sua! Estou tentando me reorganizar aqui! Tudo bom, Jansen? Olha, sabe o que aconteceu? Estava dando no teu nome, que assim, não pode participar da live, eu não sei, tem alguma coisa no teu celular que está impedindo de eu te chamar pelo teu endereço de Caio, entendeu? Só estava me permitindo... É que eu estava conectado pelo computador. Ah, não pode, pelo computador não dá, tem que ser pelo celular. Aí, eu tive que voltar aqui para o celular. Ah, Instagram sempre é celular. Você pode assistir a live de um computador, mas você fazer a transmissão, né? E eu imaginei que você tivesse, assim, bem à vontade, que eu conheça o seu estilo, e eu fiz uma coisa aqui, eu estou com um blazer, eu vou tirar o blazer, vou ficar de blusa, porque eu estou com um artista aqui, né? Então, um artista capaz de se transformar, né? Aí, eu botei uma Broadway aqui para você, ó, Broadway. E, cara... É uma honra incrível, tá? Obrigado. Em nome do Samir, nosso presidente, a gente deseja aí uma grande vida saudosa aí de vocês, porque a gente faz tempo que a gente não está próximo, né? Está todo mundo com saudade uns dos outros. E é uma alegria, cara, é uma alegria muito grande estar aqui com você essa tarde. Você é muito mais que especial, você sabe disso. Estamos aqui para conhecer um pouco mais de você, Caio. A live é sua. Obrigado, meu amigo. Quero agradecer a todos os presentes. Já viu o Samir aí, o Samir é um irmãozão meu. Nós fizemos aniversários quase que juntos, né? Parece que ele é do dia 13, de maio. É, ele está aqui, ele já... Dia 14, né? É, ele já... E uma vez eu fiz uma exposição e a Val é uma pessoa muito querida. O Michel Chelala é o irmão do Samir. Nossa, foi uma perda muito grande no ano passado. Mas... É, ele já abriu aqui, ó. Boa tarde. Lindo fim de tarde. E retomar, não. O seu trabalho está sendo uma coisa fantástica. Você está, nesse momento de pandemia, sustentando a... A estrutura da Abrace aqui nessas reuniões, junto com o Viveiro, né? O Viveiro também está fazendo um trabalho lá na... Da turma no universo da advocacia, trazendo os juízes, os embargadores para trazer as suas entrevistas. E isso é muito legal. Muito bacana, né? Mas vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. O que eu posso acrescentar? Você, cara, ter existido, já acrescentou não só para o Abrace, mas para o universo, cara. Para a nossa sociedade, para a vida. E é uma honra a gente poder conhecer um pouco mais da trajetória, né? Assim, eu... Tem um início que eu gosto, que, na verdade, ele é lírico, né? Ele é poético. Como a nossa infância, Caio. Como a nossa infância. Então, eu fico imaginando assim, o que que a criança Caio, o menino Caio, aí sete, nove anos, o que que ele imaginava ser quando crescesse? Será que o Caio queria ser jogador de futebol, astronauta, cientista? Será que o Caio queria ser banqueiro, queria ser milionário? O Caio queria ser artista? O que que o Caio queria? Qual era o sonho do Caio menino? É, eu, na minha infância, eu era uma criança muito introspectiva. Foi que o universo foi se revelando para mim. E eu era uma... Eu gostava muito de empinar pipa, de jogar pião, essas coisas. E eu gostava muito de desenhar também. E eu fui descobrindo aos poucos. Aos pouquinhos, eu fui desenvolvendo. Eu não queria nada de ninguém. Uma coisa que eu gostava muito era de ser eu e de ficar na minha, sabe? Olha que legal. Imagina uma família de treze filhos. Minha avó teve treze filhos. Eu gostava de ficar na casa da minha avó. E meus tios eram meus ídolos, né? Eu tinha lá meus oito anos, dez anos. Meus tios tinham treze, quatorze anos. Eles pintavam pipa, né? E eu peguei uma vez... Uma das grandes memórias... Eu já pintei muito esse quadro, né? É um quadro que eu pintei. Onde o meu tio, ele estava empinando pipa. E eu falei, eu quero empinar também. Eu vou pegar a pipa, não quero. Eu vou fazer a minha pipa. Eu gostaria de eu fazer a minha pipa. Eu peguei ali uma folha de jornal. Dobrei e fazia aquela capucheta. Minha avó me deu um retronz de linha, né? E meus tios estavam lá empinando. E eu falei, eu fiz a minha pipa e fui empinar. E no momento em que eu estava lá fazendo a minha pipa, caiu um brinca de um pipão desse tamanho. Vai dentro do meu lado. Uma rabiola daquelas rabiola de 30 metros, sabe? Nossa! Mas perfeito. Cheio de linha, por uma grande. Mas eu não abandonei minha... Não abandonei. Caio, Caio, só um pouquinho. Só um pouquinho, Caio. Caio, está dando uma... A gente está perdendo algumas coisas da tua voz. O teu microfone, ele está... Eu não sei se está dando, tipo assim... Uma hora abaixa muito o volume, a outra hora volta ao normal. Fica oscilando. Melhorou, melhorou. Dei uma agitadinha aqui. É, agora acho que melhorou. Vamos lá. Qualquer coisa, a gente faz sem, tá? É importante te ouvir, né? É porque, sabe assim... Eu descobri que esses fones aqui são melhores. Né? Esses mais simples. Eu também tinha um desse, só que abafava muito o som da minha voz. Eu tive que trocar. Tomara que esse funcione. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o último ano. E aí eu estava fazendo minha pipa e caiu essa pipa. Eu peguei esse pipa que caiu. Era um pipão grande. Enrolei a rabiola, enrolei a linha numa lata. E daí fui empinar a minha capucheta. Com linha de costura que minha avó me deu. De retroce, linha que minha avó me tinha me dado. Aí meus filhos deram a hidrata. Já tinha aquele negócio de cortar a pipa, né? Cortaram a minha capucheta e rádio. Pô, o que você fez isso? Leandro Silvio, fizeram isso comigo. O que você fez isso? Ah, essa porcaria aí, não sei o quê. Tiraram o sarro da minha pipa. Depois eu vou derrubar todos vocês. Eu vou cortar vocês, todos vocês. Aí eles deram risada. Porque o molequinho lá de oito anos, sete anos, né? Ele veio cortar. Gente, o que é isso? Aí eu peguei o meu primo Luiz, né? Fui lá, peguei o maranhãozão lá, o pipão que eu tinha aqui. Tinha que ir do meu lado. Botei no ar e subiu. Aquela lá. Eu cortei todos os repos. Tipo, caramba, você que tá empinando isso. Ah, vocês me cortaram. Daí eu vou deixar empinar pra lá. O negócio é o seguinte. Eu vou fazer a minha capucheta. E vocês deixam eu empinando a minha capucheta. Porque isso aqui é de vocês. Aí ele, tá bom, tá bom. Eu dei pra ele a pipa. Eles eram maiores, né? Aquele negócio de cortante. Eu queria empinar a minha capucheta. Porque eu nunca quis nada de ninguém, sabe? Eu sempre fui muito na minha, né? Isso é legal. Porque, na verdade, você não tinha um projeto como artista. Mas você fazia arte, né? Você fazia bastante arte. Isso. Isso. E daí eu fui crescendo e arte foi se manifestando. Você era um menino ardeiro, né? Na verdade. Sim. Não. Eu vivia na minha mesmo, né? Então, isso foi se manifestando pra mim. Ou na casa da minha avó eu fazia desenhos, eu pintava ali. E eu fui desenvolvendo isso. Aí, quando eu cheguei nos meus 14 anos, eu... Não tinha esse negócio de você ir e... Tinha que trabalhar e ajudar em casa. Esse negócio de estudar, criar uma carreira artística. Não, não existe isso pra mim. Não existe? Sim. E meu pai era uma pessoa que comentava muito a nossa inteligência e o nosso piscimétrio. Ele era professor de latim de minha mãe na escola, né? Então, ele falava muito ali dele. Meu pai contava muitas histórias da mitologia grega. Me encantava muito. E eu peguei e fui desenvolvendo. E quando eu cheguei nos 14 anos, meu pai faleceu. Eu tinha 13 anos, né? Meu pai faleceu. Meu pai tem 14 anos. E eu fui morar na casa da minha avó. E ali eu desenhava. As pessoas gostavam do meu desenho, essas coisas todas, né? E aí, minha mãe casou-se com o meu padraço, né? E aí, eu voltei pra morar ali. E meu pai era aquele cara que falava sempre. Até tá no meu Instagram essa frase dele. Ele falava sempre isso. Estuda. Estuda, 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 estuda. Estuda. Estuda, estuda, estuda. Aí ele acabava... Estuda. E ficava... E isso... Até hoje eu ouço essa voz do meu pai falando na minha orelha pra estudar. E o que é estudar? O que é acadêmico? O que é academia? Então, eu aprendi, depois de muitos anos, eu fui entender que estudar é o que... A academia é aquilo que já existe uma literatura. Já existe uma literatura, então é acadêmico. Então, se está nos livros, se está escrito, isso é academia. Oi, Caio, Caio, Caio. Você estava falando que é a academia. Eu vou aproveitar, Caio, se você continuar, eu vou aproveitar pra gente fazer um merchan aqui da nossa live. Todo mundo que está na live, é muito importante usar esse coraçãozinho aí. Vamos tocar nesse coraçãozinho, porque vai divulgando a live enquanto eu converso com o Caio aqui. E tem também esse aviãozinho aqui do meio. Esse aviãozinho, Caio, você pode usar também se você quiser. Chama aí umas 10 pessoas aí, ó. Você pode chamar as pessoas que estão agora online. Estão de bobeira aí na vida, sem fazer nada, vendo novela, e a gente chama pra cá. Pronto. A gente já chama pra cá, já fez nossa divulgação. E outra coisa muito importante, isso aqui não é um dueto, não. Vocês podem escrever frases aí, vocês podem participar da nossa conversa. Então a gente estava nesse momento, né, do Caio falando dessa vida mais intimista que ele levava, desse processo de mudança de vida, né, e da palavra. Estuda, 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 estuda. Isso ficou na tua mente, né, Caio? Isso ficou como se fosse um... Isso ficou na minha mente. É, foi um mantra, virou um mantra na minha vida, de estudar. Eu gosto de estudar. Inclusive, as vezes eu falava, Caio, o que você faria? Se você fosse muito de milionário rico, eu gasto na loteria. Eu ia estudar, ia gastar meus últimos anos na minha vida estudando. É uma das coisas que eu amo fazer estudar mesmo. E produzir também obras de arte, né? Mas eu estou num momento de estuda. E aí eu peguei... Quando meu pai faleceu, eu fui morrer na casa da minha avó. Por um tempo, a minha mãe casou-se com o meu padrasto. E eu fui trabalhar com ele numa imobiliária. Eu era plantonista. Sabe aquele cara que fica um franqueiro, sem fazer nada? Numa casa? E mostra a casa, você parece um comprador? É o que eu fazia. Eu ficava lá no quê? E na primeira casa que eu fiquei de plantão, com o E pra E, era uma casa que... No Jardim São Paulo. E eu tinha um cavalete, porque ela tinha um rito na casa de mim. Um cavalete ali, um saco de tinta. E eu comecei ali, e tinha um conservatório. E eu falei, vou estudar. Eu gostava da música. As pessoas passavam tocando flauta, tocando violão, música, sax, né? E eu falei, eu vou tocar. Eu vou aprender música, eu vou me vender pelo mundo da área. Comecei a fazer estruturas, comecei a tecer, aprender alguma coisa na cabeçaria, pra passar meu tempo. Porque se você não fizer alguma coisa, sozinho, dentro de uma casa, você fica louco. Moleque, né? 14 anos. Fica louco. Eu comecei a usar isso no meu tempo. Estudava, e pintava, e fui desenvolvendo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Caio. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é muito importante a gente ter agido aqui. No teu tempo, nessa altura, você imaginava que você ia estar no Instagram comigo, e, ao mesmo tempo, você ia estar simultâneo no YouTube? Você está no YouTube agora, meu amigo. No canal da base. É o mesmo tempo. Olha só que... Você imaginava uma coisa? Não, isso é um milagre, né? Isso é um aperfeiço. Isso é um milagre. É um milagre. Você está aqui comigo, mas você está no YouTube do mundo. Você está no YouTube, Caio Santos. É verdade. Legal, né? Então, isso é um dos milagres da sociedade contemporânea. Na verdade, esse é o nosso super técnico da internet, Nicholas. Sim. O Nicholas vem de guerra. É uma tecnologia de maneira... Exato. E de maneira positiva, né? Sim, sim. Porque uma das coisas importantes que a gente pode até falar, eu estava falando aqui da minha trajetória, como eu optei por lá, então, foi uma escolha mesmo que eu fiz ali aos 13, 14 anos, né? E aí, eu me decidi, a família não ficou muito contente, mas é o que eu resolvi, né? Não adianta, eu não vou fazer... Eu não vou estudar medicina, eu não vou estudar engenharia. O negócio era arte mesmo. E eu tive muita sorte que, aos 17 anos... Você é um autodidata, então, né, Caio? Você é autodidata. Você começou a aprender as coisas com você mesmo, né? Sim, comecei estudando como autodidata, mas, lógico, eu peguei as apostivas das melhores escolas de arte do mundo, da USP, de tudo, e fui estudar por minha conta, porque não tinha a opção de ir para uma faculdade. Não tinha recurso financeiro na minha família, não tinha a opção mesmo, né? De ir para a faculdade. E eu também não podia, não ganhava, não existia essa possibilidade de você arrumar um emprego para ganhar, para você bancar uma faculdade. E um outro motivo também, naquela época, 1977, quando era a época de você passar, o que aconteceu? Era regime militar, não tinha as faculdades, não tinha filosofia. filosofia, as faculdades de arte estavam... Nossa, como que eu aprendi? Eu frequentava os ambientes intelectuais. Havia as chamadas no cinema, o cinema ou lido, o Copan, ele abria as portas, vocês são malditas. Ia lá o Mário Pedrosa, que era um crítico de arte, ele fazia... Passava um filme tipo da Johnny Joplin, do Jimi Hendrix. E, na verdade, você foi influenciado, né, Caio? Caio, você foi influenciado por todo esse movimento, né? Você foi sendo influenciado, né? Não, não é influenciado. É assim, eu estava buscando a lógica. Tinha uma frase bíblica que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade imputa a libertar. Conhecer é conhecimento. Verdade. O que é a verdade? E libertação. Então, eu estava, na verdade, buscando conhecimento para saber o que era a verdade e para depois me libertar de alguma coisa que nem eu sabia o que era. Entendi. E buscando esses intelectuais, buscando ali Mário Pedrosa, que eu que vi, Mário Schemberg, né? Jos Luiten, comprou obra de arte minha. Então, eu vi ali uma opção de aprendizado. O Primo Marcos dava palestra, ele fazia umas peças, ele cobrava barato, um lamento, a gente pagava um valorzinho simbólico, entrava, aí vocês acharam a peça uma porcaria, né? Vocês acharam a porcaria. Mas sabe o que você faz? Fala que foi maravilhosa, porque você já se ferrou, agora não fazia as pessoas virem aqui. Então, o Primo Marcos era um cara que estava sempre na rua trazendo conhecimento. Então, nós discutimos a história do Bruno Marcos. Você falou um cara que eu respeito muito. Um dos grandes dramaturgos do mundo. Era um personagem do baixo astral. No baixo astral, era a reunião, estava lá, o Primo Marcos, o Mário Pedrosa era o Papa das Artes. Eu não sabia nada. Então, eu ficava calado, ouvindo e anotando. Calado, ouvindo e anotando. Então, eu adquiri conhecimento, eu ia nas bibliotecas, eu lia, 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 anotava e trazia. E na Bienal do Livro, os livros custavam 500 dólares. O salário era 60 dólares, o salário mínimo. Se eu amasse o emprego, para que ela falasse, então, como eu ia comprar um livro com uma capa do, vamos dizer, do Salvador Dalí, de 500 dólares? Não tinha, então, pegava o rúrbano, dentro da Bienal, pegava o livro, folheava, anotava, escrevia em inglês, ou em espanhol, ou em italiano, e depois traduzia, para aprender. Então, como eu tinha escolhido o surrealismo, então, eu lia, eu não soube o surrealismo. Então, o Tecínico, o Marcos Zé, o Marquinhos Miró, os grandes surrealistas, eu anotava ali. O meu primeiro estudo chamava-se Reanus Bosch, que é o primeiro que me era visto da história, da cultura. Então, isso é conhecimento acadêmico. Então, o que é acadêmico? Então, é esse conhecimento que está na humanidade, o que está estabelecido na humanidade. O que é arte? O artista é o cara que traz o novo para a humanidade. Você entendeu? Então, você fala, poxa, as pessoas confundem muito cultura com arte. O artista, ele concebe o novo. Então, eu, como artista, eu produzo o novo. Não sou o acadêmico. O acadêmico vai pegar o novo que o Caio fez, vai pegar o novo que o Leonardo da Vinci fez, que o Miguel Lange fez, e vai transformar em acadêmico. Então, a academia, ela preserva a cultura. Ela pega aquela literatura e transforma em literário. Então, tudo aquilo que nós temos hoje, se você for falar de arte, eu costumo dizer assim, eu criei os protocolos de arte, que a arte, ela começa no design, evolui para estética, ética, conceito, ciência e tecnologia. Então, a ética é a arte. Então, política é, poliética. Então, existe arte. Então, o que é arte, basicamente? A arte está presente em tudo o que é artificial. A arte não é natural. A arte está presente naquilo que é artificial. e a academia, ela preserva. Ela preserva tudo aquilo que foi construído pela humanidade. Então, você vai falar assim, então, quem foi que fez a primeira faca na história da humanidade? Foi um cara há 160 mil anos atrás. Quem fez os castelos do mundo? Foram os artistas. Quem fez as igrejas? Quem fez a roupa do Papa? Quem fez a coroa do rei? Foi um artista. Então, o artista é o que concebe o novo. E aí, quem é a pessoa a mais importante do mundo? Então, o que é aquilo que existe no mundo? O carro, a moto, em designer, fazendo roda de automóvel, em designer, fazendo painel de automóvel, desenvolvendo hoje aplicativo de celular. É o que você falou. O Nicolas é o técnico. Então, você fala... Olha o Samir Xelala se divertindo aqui. E viva a tecnologia, tempos modernos. Exato, exato. A arte começa no designer, é para estética, ética, ciência e tecnologia. Hoje, a arte, ela está transitando na ciência e na tecnologia. Você entendeu? Então, você fala... Poxa, cara, então, ciência, tecnologia e arte? Não. Calma. Calma. Vamos entender. O que é arte? Eu vou falar assim, olha... Ah, o cara faz uma colher, é arte, não? É culto? Arte é a concepção do novo. A primeira faca de pedra fica lá a 160 mil, essa é arte. Mas hoje, a Tramontina faz uma faca, é arte, não. Isso é culto. Então, muita gente não diferencia a arte da cultura. A arte é a concepção do novo. A cultura é o compartilhamento da arte. Você entendeu? Então, quem é que concebeu todos os novos? Quem concebeu a Bíblia? Quem concebeu as religiões? Foram os artistas na história da humanidade. Os profetas eram os artistas. O cara que tira... Então, não havia uma academia que ele conhecesse Moisés. Ô, Moisés, você vai... Já vou te fazer uma pergunta aqui. Moisés escreveu. Já vou te fazer uma pergunta linkando. Você pode terminar o Moisés, mas só para linkar. Depois que você finalizar o Moisés, eu queria que você desse uma visão tua sobre a importância da academia, como a Brássica Centenária, para a sociedade, para o país. Qual a importância de uma academia, né? Dentro do seio social. Maravilha. Então, vamos lá. Moisés concebeu os dez mandamentos ali. Ele fez os cinco livros da Bíblia, Gênesis, Ezequiel, Leivítico, Número e Deuteronômio. Então, esses livros hoje fazem parte do Pentateuco. São chamados Pentateuco. Isso está nos altos da academia. Um cara chamado Pitolomeu III, ele queria ter todos os livros na Biblioteca de Alexandria, lá no século III a.C., porque Alexandre o Grande tinha tomado toda a religião ali, que chamava-se Alexandria. Então, quer dizer, a academia é essa instituição que preserva a cultura, guarda e laureia título, né? Hoje nós temos lá o nosso amigo Viveiros. Então, ele é presidente de honrarias, né? Porque ele reconhece. Esse membro, ele é importante, ele trouxe um trabalho e ele concede um título, uma certificação, um certificado, uma comenda, um diploma, uma medalha para aquelas pessoas que fizeram alguma coisa dentro da academia. Já o artista é aquela pessoa que vem antes da academia. Então, o artista, ele vai fazer o quê? Ele faz alguma coisa que a academia ainda não reconhece, ainda não vê. Ela reconhece. Sim. e ela preserva a cultura. Então, nós temos sítios arqueológicos do mundo inteiro, no Irã, no Iraque, na Índia, as pirâmides do Egito, os jardins suspensos da Babilônia. Então, todas essas estruturas, toda essa cultura que construiu as partes da humanidade, isso é cultura. Mas, quando ela foi concebida, ela era arte, é Taj Mahal. Então, a academia é essa instituição que estuda e vai a fundo no negócio. Você entendeu? Maravilha. Então, ela é essa instituição que laureia, por exemplo, um exemplo muito bom. O Galileu, ele falou que a Terra, descobriu que a Terra que girava em volta do Sol, não só o que a Terra, não só o que girava em torno da Terra, ele que descobriu isso. Mas, o livro que ele escreveu não foi aceito na época pela academia. E a Igreja Católica teve que pedir perdão a ele, porque o livro dele ficou no index dos livros proibidos por 80 anos. E daí, o que aconteceu? Ele foi reconhecido, agora, em 2002, a Igreja Católica perdoou ele, pediu perdão. Pediu perdão a ele. Então, a academia é essa instituição que falou, meu, vai lá pedir perdão, vai lá na instituição católica. Ô, 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 vai ter perdão por ele meu. Você tem que registrar isso, porque a academia não tem esse pedido de perdão. Você escreve isso. E a academia que faz isso. Sim. A academia do mundo inteiro. Legal isso. E tem aqui um resumo bacana que a Verônica deixou na tela aqui. A arte nasce no design, evolui pra estética, né, evolui pra ética, e hoje está na ciência e tecnologia. Olha que bonito. Aí ela botou arte, artifício humano, e depois ela conclui com uma frase que você falou que é muito bonita realmente, ela fixou aqui na tela, que é arte, concepção do novo. Está em tudo que é artificial. Ou seja, é lindo. Não nasce na natureza. Não nasce na natureza. Você não vai cavar um buraco e achar uma faca. Sim, cara, você falou uma síntese do trabalho que eu faço com os atores no teatro. porque eu não faço teatro convencional, pra mim não existe o teatro convencional, o realismo no teatro, eu não consigo conceber, né? Eu costumo dizer... Mas precisa. Hã? Precisa. Precisa. Você é um artista que você usa a performance e a fala é uma das artes mais desfressadas, desentendidas que existe. Porque falar é arte. e você tem esse dom e a fala, o artista tem que usar... A própria Bíblia diz isso. Algumas instituições fazem uma análise... Na Bíblia, lá no livro de João, está escrito que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Primeiro o homem fez a faca. Depois que ele fez a faca, vamos dizer que isso aqui é uma faca, certo? Ele fez a faca e ele ensinou o filho dele a fazer a faca. O filho dele queria a faca dele e ele percebeu que o filho dele... Ha, 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 ha! O poder é a faca! Então, quer dizer, quem deu o nome de faca para a faca? Foi o artista. Isso se chama design, design. Dar nome às coisas. Meu pai era professor de... Ele que me ensinou o substantivo. O que é substantivo? A palavra que dá nome é o simples. Substanciar. Isso aqui é uma faca. Aí o filho dele faz uma faca maior e mais afiada que é o pai. A faca do filho dele é arte? Não, não é arte. A faca do filho dele é cultura. Porque quem criou a faca foi o pai. Quem concebeu a faca no universo pela primeira vez de Deus, vamos dizer, quem concebeu do universo foi ele. Porque a concepção dele é essa. Podemos dizer até que a Imaculada Conceição, que as igrejas falam, a Igreja História fala, que a Imaculada Concepção é a arte. Quem concebe a arte concebe o universo. Entendeu? Genial. É essa a minha busca. E o artista é um cara que se ele tiver uma ambição de ser rico, de ter de mim, de estar, ele está ferrado. Ele está fora do baralho. Ele é um cara fora do baralho. Ele está buscando no universo aquilo que ninguém nem sabe. Você chega lá com... Vamos dizer que eu vou chegar com alguma coisa para você, uma obra de arte chamada Aftasar Dendói Frida Zidem. O que é isso? Não sei. Mas só que Aftasar Dendói Frida Zidem é a obra que deve ser muito claro que a gente vai usar. E ninguém ia acreditar. Imagina você chegar com um celular hoje, esses celulares que nós temos hoje, há 20 anos, há 10 anos atrás. Que nós temos rede social, como você estava citando o Nicola aqui, falando no Instagram, você está com... Olha, no celular ele tem câmera, máquina de filmar, máquina de fotografar, ele é scanner, ele é Word, ele é aparelho de som. Bom, em resumo, você seria preso. Você seria preso como alienígena. Não, você era louco. Não é verdade? Então, a arte, ela está presente. Mas parou o design? Não. Continua se desenvolvendo o design. Parou a estética? Não. Continua se desenvolvendo a estética. parou a ética? Não. Continua. E hoje, a arte hoje, ela está fundamentalmente distrinte. Nós precisamos de voltar no tempo para poder falar o que é o que é. A arte, ela é uma revelação de liberdade. Como, por exemplo, quando o Milton descobriu a gravidade, a gravidade, as maçãs caíam antes e continuaram a cair depois. Porque, na verdade, não é um homem que é um artista, mas sim um homem que descobre uma das naturezas que acontece. porque ele não sabia. Agora, ele sabe. Entendeu? Então, você usa a tecnologia homem voar. É possível o homem voar? O homem voa. Ele vai no avião. Trezentas e oitenta pessoas no 747. Caramba! Como é que o avião voa? Isso é arte. Então, quer dizer, hoje, cultura. Mas, quem foi o cara que foi lá? Foi o Santos do Mundo que desenvolveu essa forma. Através do quê? Através de uma observação de uma pipa. Então, ele viu que é possível você usar a força da natureza, a força do vento e desafiar a lei da gravidade. Então, a arte é isso. A academia, ela tem essa... Ela vai estudando e se aprofundando. O cientista, por exemplo, você chegar em uma galeria de arte. Eu sou artista, eu estudei em Harvard, eu tenho um diploma na Sorbonne. O cara vai falar para você, o dono da galeria de arte, guarda seu diploma e mostra seu ponto de história. Porque em arte não adianta você ter diploma. O artista tem que ter história. Ele tem que ter o quê? Produção. Então, eu vou te mostrar aqui uma coisa que adianta... Vou te mostrar uma coisa que adianta para o artista, tá certo? Que é o seguinte, quando você é um imortal e senta na cadeira de Cândido Portinário, de número 25, o que acontece com esse ser humano? Cara, é inacreditável. Para mim, eu nunca pensei nisso. Eu sou um fã, absurdamente fã de Portinário. Inclusive, teve uma fase da minha fase surrealista que eu fazia os retirantes. Então, eu produzi, eu tenho um quadro assim, aqueles retirantes que me inspiraram muito, né? Eu me emociono muito com aquele trabalho do Portinário. Ele fez uma obra maravilhosa ali na UNO, fez um painel maravilhoso, fundamental ali e que vai durar para sempre. É verdade. Eu penso assim, o que é uma explicação boa, né? Nós temos a tendência a humanizar as coisas, né? E eu preciso de entender as coisas. Uma vez, um grande cineasta, um grande teatro, vamos dizer assim, o teatro, o mestre do teatro, Daniel, falou, cara, você é público, eu sou público, minha vida não tem sentido. Eu tenho que entender tudo. Ele falou assim, para mim, explicar Deus. Eu falei, olha, existe literatura que explica Deus. As literaturas que explicam Deus. Quem é Deus? Se você pegar, por exemplo, eu vou explicar Deus como eu entendo, né? Então, os gregos, eles pegaram, deram o nome de Gaia para a terra. Então, vamos pegar ali o atum, né? É o espaço. Então, eu pinto, eu faço um desenho no espaço. Leonardo da Vinci pintou um espaço desse tamanho, 50 por 70, é a Mona Lisa. E fazem 500 anos. É a maior decepção do Louvre, porque fica uma fila imensa. Se você vê as pessoas, na cara das pessoas no final da fila, é como se elas fossem ver assim uma obra gigantesca. Quando eles chegam e veem aquele quadrinho de merda, o cara fica, pô, aí ele olha assim, cara, como é que ele conseguiu perceber isso? É divino, né? É fora do comum, né? É verdade. Então, você reduz, olha, 25 milhões de pessoas todos os anos vão ver a Mona Lisa. 25 milhões de pessoas. Cada um paga 15 euros. Gera uma receita de 3 bilhões de reais por ano. O cara já morreu faz 500 anos. o que você vai fazer, o que eu, quando você falou de Portinari, o que eu, Caio Santos, vou fazer que daqui a 600 anos todo mundo vai querer vir. Agora, você está com essa responsabilidade, está na cadeira do homem. Tem, tem. Você está na cadeira do homem. Você tem condições de eternizar as aulas. O dele está na ONU. O dele está na ONU. Aí é pior, pior. Vamos falar de design agora. Vamos falar de design. o que a arte começa é no design. A primeira obra, vamos dizer, foi a primeira faca. A primeira faca está, a maioria delas estão no Vaticano. Sim. Aí eu te faço a pergunta. Eu faço a pergunta para todos que estão aqui presentes. Certo? Foi feita há 160 mil anos. O que você vai fazer que daqui a 160 mil anos ainda vai ser lembrado todo mundo vai ter em casa? Todo mundo precisa ter em casa. precisa ter em casa e você é lembrado porque na hora que vê a faca, mesmo que não conheça a tua memória... Não, ninguém lembra. Ninguém sabe quem é o cara. A verdade é essa. O artista é responsável. O artista é uma antena divina do universo. Ele está conectado com o universo. Ele não pode ser vaidoso. Ele não pode ser orgulhoso. Ele não pode ser presunçoso. Ele não pode ser uma pessoa viciada. Ele tem que ser um virtuoso. Ele tem os instrumentos da criação, porque ele é que consegue. Exato. Então, essa conexão dele, ele tem muita concentração, muito pensamento. Tem que pensar muito para poder chegar a esses resultados. Porque parece fácil fazer uma faca hoje, mas vai lá no meio do mar e faz uma faca. que eu tenho um programa que eu posso assistir, uma novela, chamada Lagatos e Pelados. Os caras são lagados no mato com eles escolhem uma coisa. Sempre todo mundo escolhe uma faca. Ninguém mais lagados e pelados sem uma faca. Fica pelado um cara ou uma mulher fica pelado por causa de se ligar com uma faca. Já é um grupo que dá dano. Porque se a gente vai lá lagados sem nada, eu acho que todos eles morrem. Ninguém aguenta. É um instrumento fantástico a obra de arte. A arte vem aqui. Tenho a sensação que se você bombardear o núcleo e destruir, eu acho que a humanidade volta para a prensa. Estou te falando. Parece brincadeira, mas estou te falando. Em cima disso que você estava falando sobre a arte, só uma frasezinha do Chaplin que acho que desenha bem aquilo que você acabou de falar. Corrobora com o que você acabou de falar. O Chaplin tinha uma frase que ele dizia assim é fácil quando se sabe como. Ele levou quase dois anos para fazer uma das cenas do filme dele O Garoto. Dois anos para fazer uma cena. Aí perguntaram para ele, mas por que você demorou dois anos? Porque é fácil quando se sabe como. Vocês olham lá o filme e pronto, parece que aquilo é fácil. Não é fácil, né, Caio? O próprio Thomas Edison já tinha feito duas mil vezes a lâmpada e ele tinha dado errado. Aí o cara falou para ele, meu, larga disso, larga dessa ideia. Mil vezes deu errado. Aí ele falou, pronto, tem duas mil formas de não fazer uma lâmpada. E hoje você tem lâmpada. O cara gastava fortunas de vela por ano para poder manter a casa iluminada. Imagina hoje, imagina hoje, as pessoas tendo que acender suas caças com vela. Imagina hoje, no dia de hoje, se fosse cavalo. Imagina um monte de cocô que seria as ruas. Lembra? Você é do teatro, né? Sim. O pessoal falava bosta para você, né? Por quê? Porque assim, quando a peça de teatro era boa... Merda, merda, não é bosta. A cidade vinha e a gente... É merda, merda. Bosta é palavrão em teatro, é merda. É merda mesmo, né? Então, o cara falava, a cidade ficava cheia de merda. Por quê? Porque a peça era boa. guarda em todo lugar. Aí, quando acabava a peça, era só merda que ficava a cidade. Porque a arte, a arte, ela nos atrai. E ela começou a se desenvolver, né? Como se fosse, no design, na estética, na ética, ciência, né? Conceito. Então, as pessoas começaram a conceituar. No tempo de Jesus, era o amor. Imagina você dar um amor. Você olhar para o céu e falar, é o sol. Quem foi que deu o nome de sol para o sol? Foi um artista. De que país? De Portugal, claro, porque na Inglaterra, na França, era soléio, no sol. E na França, sim, na Inglaterra, assim, o homem, ele tem, a ciência diz que a raça humana tem mais ou menos 8 milhões de euros. Então, o ser humano povoou a terra numa condição de animal. Então, ele era um animal. E na hora que ele conseguiu, uma vez eu estava dando aula para uma aluna, inclusive ela é da área de química, e eu estava falando para ela que o ser humano foi através da arte, o dedo opositor, eu falei para ela assim, olha, o macaco tem quatro dedos opositores, das mãos, e ele não fez a fata. Genial. É um milagre, cara. É uma conexão com o universo que precisa de ter. Então, a Bíblia está sendo escrita por artistas, né? Então, se você pegar assim, Roberto Carlos, ele está falando, ele está dando uma mensagem, ele está escrevendo a Bíblia ainda. Caetano Veloso, está escrevendo a Bíblia ainda. É você buscar essa conexão. Então, quando eu ouço uma música nova, eu busco muito isso, uma nova peça de arte, para saber se aquele artista, aquele ator, realmente ele está conectado com o universo. Porque a Bienal é fantástica, porque você vai na Bienal, você vê ali as obras mais contemporâneas, fala, peraí, vou ver. Tem porcaria junto, tem muita coisa, tem muito chute. Hoje não dá para você olhar uma obra de arte sem você ver a bula explicativa. Tem que ter uma recente, tem que olhar uma pera, tem que ler. você não vai ler. Não é só o perno mais dentro, não é só a Bíblia. Caio... Lembra? Antes que você começa no design, é muito estética, não é só a Bíblia. Caio, é maravilhoso as suas dissertações, porque você é um gênio, cara. E aí, o que acontece? Já passaram 44 minutos. Eu não consegui sair da primeira... Puta! Eu quero que você... Eu vou mudar... Eu vou mudar o protocolo aqui. Eu queria que você fizesse uma analogia para a gente, mas uma síntese, tem que ser rápida a analogia, porque ainda tem uma outra coisa final. É solidão, guerra e vitória. Solidão, guerra e vitória. O que a tua mente consegue conceber para nos falar sobre isso? Solidão, guerra e vitória. tem um poema que eu escrevi chamado Solidão. Esse poema, ele tem por objetivo retratar esse momento de consciência de todas as pessoas. Todas as pessoas, na hora que elas caem nessa consciência, eu gosto muito de compartilhar. Estou procurando aqui para eu ver. Então, quando você procura, eu vou ler aqui. O presidente Samir Schellano escreveu aqui. Tinha certeza que seria ótimo. Parabéns, Caio. Excelente tarde. E viva a arte. Como é bom respirar a arte. Beijos da Val ao meu casal. Oi, Val. Eu vou sempre para ver o outro. Eu amo o Val. A Val é linda. É uma pessoa preciosa. Eu adoro a Val. O Samir. Nossa, o cara é parece meu irmão. Esse cara tem um carinho. E eles estão assim fascinados com a nossa conversa. Se eu pudesse ter mais uma hora com você, seria genial, mas não tenho. Então, finaliza aí. Finaliza o que você ia falar. A solidão é um estado seu. Você está só, Jansen. Você está só, Val. Você está só. Mesmo você beijando o Michel, você beijando a Val, você está só. É uma consciência. quando Moisés falou com Deus, ele plantou o nome de Deus. Deus, qual é seu nome? Ele falou, eu sou. Ou eu sou o que sou. Ou Iavé, I-H, I-H, I-U-D-R, I-U-D-R. Eu sou o que sou. E o para Abraão, ele deu o nome de Melquisedeque. O que é Melquisedeque? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, acho que no versículo 11, está escrito lá. No livro, assim, olha. Vós sois sacerdotes de si próprios segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? O príncipe de Salém, o incriado, sem genealogia, sem princípio, sem... Você, cada pessoa. Quando eu nasci, nasci só. Não compreendo essa necessidade dependência, carência emocional. Me levanto de manhã, só. Ando, caminho pela cidade, só. Converso com as pessoas, só. Como, bebo, respiro, só. Quando beijo, estou só. Quando abraço, estou só. Olhando pela varanda, tomando café, sentindo o cheiro da mesa do mar. Sempre, o tempo todo, todo o tempo, todo o momento, sempre só. Assim nascemos, assim vivemos, assim nos eternizamos. Compartilhamos o universo, somos como um grão no chão, só. Por que perder esperança? Esperança de quê? Esperança em quê? Viver é um conjunto de ações e reações, não há erros, é um constante aperfeiçoar. Compartilhar é sentir-se parte, parte do sol, parte do mar, parte do rei e do mentir, parte do ar, de cada organismo, minério, fenômeno, Estou o tempo todo, todo o tempo só. Isso, para mim, é uma consciência metafísica, como dizia Aristóteles. Isso aí é hipnotizante, como diz a Jumara aqui, a Tânia. É fantástico, fantástico. Você conseguiu uma solidez no teu raciocínio de juntar isso. e em cima dessa tua fantástica síntese sobre a essência humana, porque isso tudo é a essência humana. Você acabou de fazer uma síntese sobre a essência humana. Eu te pergunto, o nosso processo agora, que agora é pensar no pós-Covid, a gente já não fala mais de Covid, é pós-Covid, é fim de tarde, é a gente tentar entender que a gente vai ter que se relacionar com as dificuldades, como a gente tem que encarar o fim de tarde. Ninguém impede o fim da tarde de chegar. E ninguém vai impedir dessa loucura que aí está. Com tudo isso que já está instaurado, já faz parte do seio da nossa sociedade, e eu queria te agradecer muito, porque a gente vai ser derrubado, eu sei que a gente vai ser derrubado. Antes que a gente... Eu não consigo me despedir de você, foi incrível esse papo, um papo que vai ficar para a história. Eu sabia que ia ser histórico, mas eu queria te perguntar, mesmo que você acabe a gente sendo derrubado, é porque eu não vou ter controle aqui, eu queria te perguntar, qual é a tua visão para nós seres humanos daqui para frente? O que a gente faz com tudo isso? E qual é a melhor forma da gente seguir, buscar o nosso caminho? Qual é a tua visão para o futuro? Eu penso... Não, cai agora, por favor. Certo. Calma, volta, volta, volta. Tudo está certo, não tem nada errado. Tanto esquerda quanto direita. Para de brigar com as pessoas. Está ruim a internet, Caio. Caio, parou a internet. Tem que voltar o raciocínio. Caio, Caio, agora fala de novo, porque a gente não deu para entender, não deu para entender. Vai do princípio. Qual é a tua visão? Então, parar de brigar. Nós não podemos brigar. Nós somos a nação brasileira, nós temos que nos unir. Para de ser direita e esquerda. Seja você. é isso que é a visão. Então, é isso que precisamos entender. Está acontecendo hoje a pós-verdade. Então, as pessoas falam uma mentira. Pô, procura saber se é verdade ou se é mentira. Então, quando a gente está falando no começo da nossa live, conhecereis a verdade, é conhecimento, verdade. Eu posso inventar uma história, falar que o Jansen é um ladrão. O Jansen é bandido. Não, não é. O Jansen é. É o cara que eu sei que não é isso. Vamos se certificar. E tirar esse julgamento que estão jogando nas pessoas. As pessoas estão... Essa tecnologia, não existe mais o filtro do editor que, opa, vamos selecionar a informação correta para ser transmitida. Vamos parar de compartilhar aquilo que nós não temos certeza. E vamos observar todas as coisas. O próprio Jesus Cristo falou isso. Retenha o que é bom. Retenha o que é bom. E essa é uma receita de viver. Não adianta, você não vai resolver um problema se você entrar numa febre de discussão, de briga com o seu irmão, de briga com a sua família, de briga com o seu parente, de briga com a briga da política, porque ninguém está interessado. O mercado tem seus interesses. Ele está certo. Ele quer vender. Ótimo, ele quer vender. Mas você precisa daquilo? Então, não compra. Então, é um momento de você rever as suas necessidades. É isso que a pandemia vai nos trazer. Você precisa de gastar um milhão de dólares por ano. Você precisa de comprar um carro. Então, precisa de rever isso. Então, nós temos um momento de revisão, de pós-verdade. Então, a verdade vai ser agora analisada por todos. Nós precisamos de ver a guerra. Agora, existe muita mentira que ainda está sendo compartilhada. Existe muita verdade que ainda não está sendo entendida. É buscar a real compreensão da verdade e buscar a veracidade das notícias. Nós temos que estar atentos a isso. Porque é muita informação assoreando a mente da sociedade. Muita, muita, muita informação mesmo. Tirando o entendimento das pessoas de voltar à essência para podermos processar esse excesso de informação. E eu acho que isso está deixando todo mundo muito dono da verdade, muito dono de si, acreditando em qualquer coisa sem sentir que a gente está causando um certo transforme. Mas, olha, o mundo resolve. Deus, o universo, Allah, seja quem for, Krishna, nós somos aqui instrumentos do universo. Sim. E não adianta você querer... Você não vai passar fome nunca mais. Você não vai mais passar fome. Você não vai. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você estiver com fome, alguém vai te dar um prato de comida. Pode ter certeza. Se você não tiver dinheiro, alguém vai te arranjar. E o ser humano já inventou dinheiro suficiente. Olha, nós estamos hoje consumindo a safra de soja daqui a 20 anos. Então, um mundo está cheio de dinheiro. Então, nós não precisamos ter medo de nada. Não precisamos ter medo de nada. Nós só precisamos de começar a ter consciência. O meu pai falava, estuda, estuda, estuda isso. É cultura, é conhecimento. E a gente fala, poxa, mas o meu instinto, o seu instinto faz parte do seu conhecimento. Você tem que saber processar o real, que é mais fácil. Sempre a realidade é mais fácil. Para depois processar o imaginário, que é mais complicado. É mais fácil dizer uma coisa que você está vendo do que dizer uma coisa que você está imaginando. Então, nós temos que ter essa consciência. O universo é constituído de tempo e de espaço. É verdade. E o símbolo do tempo é a ampulheta. E o símbolo do espaço é os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste é a bússola. Então, você precisa ter uma bússola para você entender o espaço. E você precisa de uma ampulheta para você processar o tempo. Ou seja, a bússola e a ampulheta. A gente pode escrever um espetáculo. A bússola e a ampulheta. Para você seguir em frente e transformar a sua vida. É o princípio de Deus. É o princípio de Deus. É o processo de crescimento, transformação e mudança. É o princípio de Deus. Porque o pós faz parte da criação. E agora é a hora de colocar o nome na pedra. De buscar o que ninguém nunca fez. Nós estamos no melhor momento da vida. Nós estamos vivendo... Segundo o Caio Santos, nós estamos no melhor momento da vida. É verdade. Não, eu acredito nisso. Eu acredito mesmo. A bússola e a ampulheta. Eu vou escrever um livro sobre isso. Eu vou escrever uma peça. A bússola e a ampulheta. O cara pode falar aqui, ele é assim, olha, eu sou ateu. Olha, ele tem uma bússola tatuada no braço. Ele tem uma ampulheta tatuada no braço. Porque isso é um louvor que ele faz a Deus. Do tempo e do espaço. Por quê? Qual é a única coisa eterna que existe? É o tempo. Qual é a única coisa infinita que existe? É o espaço. Então, se Deus é infinito e eterno, tempo e espaço. Deus é tempo e espaço. É a única coisa que você pode... Tempo e espaço. Deus é tempo e espaço. Lógico. Então, se você falar, pô, você quer humanizar Deus na figura de Cronos? Lógico. Dá pra humanizar. Mas você sabe que isso é uma imaginação? Sim. Isso é uma figuração. Tempo e espaço é a essência de Deus. Escreveu a Verônica aí na tela. Isso. Maravilha. Olha só. Cara, gente, eu tô maluco com esse papo. Eu não vou nem dormir hoje. Ô, Jansen, que saudade de você de aparecer aqui dentro de Bateu dos Papos. Conversar contigo é demais, cara. É demais. Nossa, cara, uma delícia conversar com você também. É genial. Nossa, sinto saudade de você, das nossas reuniões. Cara, vamos ter essas reuniões de novo aí, cara. Eu quero te agradecer muito. A gente vai ser derrubado. Nós temos menos de um minuto. Cara, muito obrigado. Foi incrível. Aprendizado contigo. Você é um mestre, cara. É um professor. E é muito bom aprender contigo, cara. É muito bom. Valeu, Jansen. Tamo junto. Obrigado por tudo. Abraço. Obrigado a todos que participaram da live. Verônica, todo mundo. Presidente Sabi, Chelala, Val. Todos vocês. Muito obrigado, gente. Abraço, Val. Abraço. Abraço, Samir. Abraço, Verônica. Abraço a todo mundo que tá aí. Abraço... Valeu, galera. Deixa eu ver. Quem mais tá aí, eu tô vendo. Nossa, tem muita gente. Gilmara, Samir. Maravilha.